O PCdoB é da base do governo Wagner e vai disputar uma eleição contra o PT? Não necessariamente. Osiel, nós somos um partido que acabamos de completar 90 anos de larga tradição democrática e de luta. O PCdoB tem a sua digital impressa nas mais importantes lutas do nosso povo, criado em 1922. E nesse último período democrático é o mais largo período democrático da história dessa nossa república. Uma república proclamada por marechais, dirigida por generais, infelizmente, muitas vezes, e invariavelmente comandada pelos ricos. Então, no período do governo Lula e agora da presidenta Dilma, o PCdoB participa dos governos. Mas nós temos sido parceiros da mudança, companheiros da mudança e coadjuvantes. Achamos que agora chegou a hora do PCdoB mostrar sua face, suas lideranças, suas opiniões. A cidade tem dois turnos, é uma grande cidade e nós aguardamos, sem dúvida, o segundo turno e o partido da base da presidenta Dilma e do governador Wagner, que chegar ao segundo turno, terá o apoio dos demais. Pode ser uma candidata. E se eu tocar o coração do povo, espero que o PT me apoie. Portanto, não é contra o PT. É a afirmação do PCdoB, é um direito, uma necessidade. E nós estamos fazendo isso em todo o país, em Porto Alegre, em Florianópolis, onde outras duas mulheres, Manuela Dávila e Ângela, são candidatas pelo partido. Mas e o PCdoB? Quais são as propostas do PCdoB para a prefeitura de Salvador? Vai de encontro ao que está aí? Ou seja, a administração do prefeito João Henrique, do PP? Pois é, no primeiro momento da primeira administração de João Henrique, as forças democráticas participaram. Mas chegou um momento que a busca por tutelas, uma busca de ansiedade alta por tutelas, e a perda das referências relacionadas ao espaço público e à democracia, levaram ao desastre de gestão. Nós entendemos que essa gestão está superada. E, de fato, a nossa opinião é fazer as críticas necessárias, sem sermos injustos. Porque Salvador é uma cidade complexa, hoje é o centro de uma metrópole, e a nossa expectativa é apresentar, de fato, a crítica ao que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, propostas que tenham efetivo apelo, apelo popular, e solidez do ponto de vista do urbanismo, da ressignificação do espaço urbano, da garantia da democracia, da instalação do conselho da cidade, enfim, tudo isso que é necessário para uma cidade funcionar.